Olá meus pípulos e pípulas do meu Brasil, Baranil, tudo bem com vocês? O Wellington Lira aqui mais uma vez trazendo um conteúdo sobre marketing digital, sobre a vida, sobre tudo e hoje eu tenho um tema bastante importante pra você que é empreendedor, pra você que tem empresa, pra você que quer gerenciar crises se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no canal do Wellington Lira e pra você que quer acompanhar tudo isso que eu pesquisei sobre como gerenciar crises, sobre as 9 dicas eu vou deixar aqui o link na descrição da pesquisa que eu fiz, pra que você fique inteirado de tudo que acontece eu vou dar apenas um resumo das 9 dicas de como gerenciar crises Roda a vinheta papai Música Foi então meus pípulos e pípulas, eu vou trazer pra vocês aqui 9 dicas 10 dicas de como gerenciar uma crise então vamos à primeira dica, muito importante pra você que quer gerenciar a crise da sua empresa então a primeira dica de hoje é você monitorar a sua marca, como que você faz isso? uau Wellington, como é que eu faço o monitoramento da minha marca? então você vai nas redes sociais pra tentar identificar o que as pessoas estão falando da tua marca o que, como que é o teu, o posicionamento dos consumidores em relação ao conteúdo que a sua marca apresenta o conteúdo que você fornece pra essas pessoas e através desses comentários que você lê dessas críticas que as pessoas fazem diante da tua marca, diante da tua empresa você consegue ter insights pra conseguir resolver os futuros problemas que possam vir a acontecer diante de toda a situação do mercado digital ou diante da tua empresa então a primeira dica de ouro pra você gerenciar uma crise é monitorar a tua marca a segunda dica de ouro pra você que quer gerenciar a crise elabore um plano de ação toda e qualquer organização, seja empresa, seja pessoa isso serve também pra você, viu? pra sua vida pessoal pra gerenciar as crises dos seus relacionamentos, da sua carreira de tudo que acontece dentro da sua vida tenha sempre um plano de ação ah ué, como é que eu faço essa elaboração de um plano de ação? você fazendo uma pesquisa mercadológica sobre os seus concorrentes como algumas empresas que tem o mesmo perfil, o mesmo segmento que você elas lidam com o gerenciamento das crises procure saber se já aconteceu algum problema parecido nessa empresa então através dessas pesquisas que você faz com os concorrentes saber se no mercado já existiu no teu segmento alguma crise relacionada a isso você consegue ter um plano de ação pra caso venha a ocorrer algum problema relacionado a XY ou Z você já ter um plano de ação pra determinado problema pra resolver aquele problema, entendeu? então você tem que ter sempre um plano de ação que é você elaborar um plano de ação pra conseguir gerenciar a crise da tua empresa, da tua marca seja lá a terceira dica de ouro pra você que quer gerenciar uma crise invista em treinamento pra equipe sua equipe precisa estar 100% em constante aprendizado em constante treinamento para que toda a sua equipe tenha noção do que fazer no momento que a crise chegar no momento que o problema chegar na tua empresa você dizer, pronto, a minha equipe já está sabendo lidar com aquilo então invista sempre em treinamento pra que a sua equipe esteja focada na resolução dos problemas quarta dica de ouro pra você que quer gerenciar uma crise seja receptivo com todos os seus funcionários converse com eles faça reuniões diárias, reuniões mensais pra que você consiga enxergar dentro do funcionário porque às vezes tem muitas empresas no mercado de trabalho que os funcionários identificam um problema que pode causar um problema muito mais grave e aquele funcionário tem a solução e às vezes o patrão ou o chefe, o dono da empresa ele não é receptivo com aquilo então ele não consegue ter essa reunião ter esse contato com o funcionário então ele espera o problema acontecer pra depois fazer uma reunião então seja sempre receptivo com os seus funcionários tenha insights com esses funcionários faça aquela tempestade de ideias com os funcionários faça uma reunião tente saber e identificar nos funcionários o que pode acontecer de problema e o que pode ser solução para aqueles determinados problemas então seja sempre receptivo com as ideias que os seus funcionários possam trazer à tua empresa lembrando que você sendo receptivo no ambiente de trabalho porque alguns dos problemas acontecem dentro do ambiente de trabalho algumas coisas de negatividade de algum relacionamento, principalmente com a equipe acontecem no ambiente de trabalho então fazer essas reuniões ajuda bastante a gerenciar os futuros problemas e as futuras crises que vêm acontecer dentro da tua empresa quinta dica empatia é fundamental seja no gerenciamento da crise da empresa seja na marca seja na tua vida pessoal ser empático é fundamental as pessoas precisam identificar qual a relação que você quer ter e qual o posicionamento que você quer ter no mercado empresarial então ser empático é fundamental veja o ponto de vista dos seus funcionários o ponto de vista dos seus consumidores como que eles estão vendo a tua empresa então você tem que ter empatia para se colocar no lugar do teu consumidor se colocar no lugar do teu funcionário para que não venha gerar problemas futuros principalmente dentro da tua empresa seja com funcionários ou seja com os consumidores tente se colocar do outro lado como se o problema estivesse acontecendo na empresa do seu vizinho como você lidaria com essa situação então você tem que se colocar no lugar como as pessoas observam o que é que eu estou fazendo será que eu estou sendo empático? será que eu não estou? então empatia é muito fundamental no gerenciamento de uma crise sexta dica de gerenciamento de crise entre em contato com os seus clientes com os seus consumidores leia comentários sempre fale com os seus consumidores o quanto for possível como que você responde como que você responde como que você conversa com o teu público fazendo uma caixa de sugestões dentro da tua empresa colocando lá para eles falarem o que eles gostariam que melhorasse dentro da empresa fazendo uma caixa de sugestões não apenas para os consumidores mas também com os funcionários saber o que os funcionários precisam melhorar ler os comentários da internet como que a tua empresa está sendo virgem então essa sexta dica é bem parecida com a primeira você vai monitorar o que as pessoas estão falando de você então você monitorando e você respondendo a essas pessoas você vai conseguir identificar como que as pessoas estão vendo a tua empresa se ela está vendo de uma maneira positiva se ela está vendo de uma maneira negativa e daí você vai extrair tudo isso ter um insight para tentar melhorar esse conteúdo aquilo que você está apresentando o produto ou serviço que você fornece e identificar dentro diante disso as possíveis soluções para os casos futuros de crise que vem a acontecer e alguns problemas que vem a acontecer diante disso então respondendo as pessoas conversando com as pessoas lendo os comentários interagindo com o teu público você consegue além de ter empatia você consegue aprender com os erros você consegue identificar os erros que estão acontecendo dentro da tua empresa e tentar melhorar então vamos para a sétima dica agora reconheça os seus erros é uma coisa em deixando a outra então quando você observa e você percebe que as pessoas estão falando mal negativamente da tua empresa ou positivamente vamos puxar para o lado negativo porque se você está gerenciando uma crise você tem que ver o lado negativo e não o lado positivo porque se está positivo está bom então quando você observa o lado negativo que as pessoas observam e conversam no mercado empresarial da tua empresa você consegue aprender e lidar com os erros como que eu faço para aprender e lidar com os erros? é identificando ah, realmente eu errei eu estou errando nisso eu vou tentar melhorar nisso tem algumas empresas que querem tapar o sol da peneira elas pegam o problema e acham que resolvendo botando uma gambiarra ali vai resolver e não às vezes o problema não está no teu marketing da empresa às vezes o problema não está no teu financeiro às vezes o teu problema não está no teu administrativo a empresa pode ser a melhor empresa do mundo se a logística não estiver andando aí você vai ter que identificar nisso o problema e tentar resolver e aprender com os erros não continuar no mesmo erro ah, o problema da logística está acontecendo assim eu resolvi 30% mas não resolvi 100% então vai continuar errando do mesmo jeito se você não lidar 100% com o problema vai continuar no mesmo problema então aprenda com os erros se você identificou um erro dentro da tua empresa e você não solucionou o erro 100% você não pode prosseguir fornecendo aquele serviço aquele produto ou o que seja a resolução concreta 100% daquele problema por quê? porque se você não resolveu 100% e resolveu só 90% o problema vai continuar acontecendo então aprenda com os erros oitava dica de ouro para você gerenciar uma crise não procure culpados foque na solução para o culpado depois que você resolveu o problema porque se você ficar focando na busca do culpado o problema que está ali no começo que você pode resolver pode virar uma bola de neve e se tornar um problema muito maior então não foque na busca de culpados foque sempre na solução nona e última dica para um jornalizamento de crise aprenda com os seus erros faz um breve resumo de tudo o que eu falei aqui nesse vídeo sobre pegar um problema e tentar resolver ele 100% e não procurar um culpado e não falar com o teu cliente e não responder o teu consumidor e não ler os seus comentários e não observar como que está sendo como que o posicionamento da tua empresa está no mercado empresarial se você não identificar esses problemas e você não aprender com esses erros você não vai aprender nunca então aprenda com os seus erros errou, quando você erra o erro serve para que você possa encontrar um acerto enquanto você não procurar encontrar esse acerto você vai continuar errando é errando que se aprende realmente é errando que se aprende eu vou tirar uma dica minha que eu vou botar para o lado o Elvon Lira aqui falando eu aprendi com os meus erros eu tive que identificar os problemas do meu conteúdo que eu posto para você tirando dessa forma eu percebi que eu tinha que ter uma iluminação boa eu percebi que eu tinha que ter uma câmera boa eu percebi que eu tinha que ter um microfone na tela eu percebi que eu tenho que falar devagar e pausadamente para que as pessoas possam identificar e entender aquilo que eu estou falando então se eu falo muito rápido se eu estou atropelando se eu não tenho uma iluminação boa se as pessoas não conseguem me enxergar se o meu vídeo está embaçado se não tenho uma qualidade boa da imagem então eu tenho que aprender com esses erros são esses os erros que eu tenho dentro do gerenciamento da minha marca da minha crise, digamos assim da minha empresa então eu, empresa eu quanto empresa o Elvon Lira eu não posso continuar com os mesmos erros eu fico triste quando eu tento criar um conteúdo para vocês tento criar alguma coisa que eu não estou em um ambiente agradável que eu estou na rua que está fazendo barulho que tem um som externo então são esses erros que a gente começa a aprender na empresa da mesma forma se a gente continua com essa herança insistindo naquele erro a gente não vai conseguir aceitar nunca então foque voltando lá para a dica outra foque na solução esqueça não procure culpados aprenda com os erros então essas são as nove dicas que eu estou dando para você se você quiser saber mais sobre essas nove dicas eu vou deixar um link aqui na descrição para que você fique por dentro do assunto mais completo em relação às nove dicas que eu peguei lá no site da Sindicom que é um site muito massa para conteúdos e pesquisas e se você ainda não é inscrito no canal mais ou menos se inscreve dá um joinha compartilha com seus amigos com seus inimigos o que você quiser um cheiro do coração de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí